Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, porque aqui ainda não é nem nove horas, né? Eu estou aqui com o meu ranhentinho. Eu estou ranhento. Tem uma fela aqui também, olha. Olha, temos uma nova fela aqui, gente. Ai, eu sou muito linda, gente. Olha. Olha, olha. Fala, por enquanto eu estou muito bonzinha, galera. Muito bonzinha. Estou aprendendo a fazer sissi, né? Eu sou muito bonzinha. Gente, ele é muito pequenininho, olha. Ai, como eu sou pequenininho. Gente, vou gravar um pouquinho do nosso dia hoje. Hoje, rotina, como sempre, né? Estou na rotina, somente na rotina. Quem aí gosta de vídeo de rotina? Rotina, sim, né, gente? Não rotina, rotina. A gente tem que dar uma diferenciada da rotina, né? Mas todo dia a gente tem que dar uma limpadinha na casa, então vira uma rotina, né? Nossa, falei, falei. Enfim. Bom, as meninas já foram para a escola, a Maria já foi trabalhar. Hoje era dia de fantasia da Disney para a escola, né? E eu não esqueci de tirar foto das meninas, gente. Fui tão empolgada com elas. E elas estavam também preocupadas se as pessoas iam de fantasia. Porque lá na outra escola, as crianças, os professores, tipo, se fantasiavam. Era muito legal. Todo mundo entrava, assim, na dança mesmo, né? Na vibe do negócio. E aqui, as pessoas não é muito animadas, gente. E aí frustra um pouquinho elas, porque elas ficam com vergonha de... Só elas. E elas foram tão lindas, de Minnie. Depois eu vou mostrar ela para vocês. Hoje a Vitória sai quatro e meia da escola, porque ela está fazendo uma hora de reforço em matemática, né? E a Lola sai três e meia. Então eu pego a Lola primeiro e depois ela. E, bom, enquanto nisso, vou dar uma organizadinha aqui. Hoje eu quero limpar o tapete daqui da sala. Que é esse aqui, ó. Porque hoje é terça e na sexta, no sábado, nós vamos fazer uma festinha para as crianças de Halloween, né? E aí eu vou tirar esse tapete, né? Para ficar mais à vontade, para o pessoal entrar. E eu quero fazer, tipo, uma mini baladinha para as crianças, com luz, música, para elas dançarem. E... Então eu vou tirar o tapete, vou limpar ele. Já ia tirar por conta do snow, né? O snowzito. Então, é... O que você também quer falar? Hum? O que você também quer falar? Então eu já ia tirar por conta do snow, para ele não fazer xixi, né? Até ele aprender a fazer xixi ali no tapetinho dele, que ele está fazendo. Certinho até. E é isso, gente. Vou levar vocês para acompanhar um pouquinho do meu dia, tá bom? Minha amiga aqui já está me ajudando, ó. Ela vai levando tudo. E você, Nenê? E você, Nenê? E você, Nenê? Vai para lá. Não preciso de você aqui. Pula, pula, pipoquinha. Pula, 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 sem parar. Olha lá o outro, gente. Estava mordendo meu pé. Parou. Estava puxando o chute do tapete. Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, sem parar. Olha o peço do nariz. Pula, 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 pula Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí eu vou colocar água aqui Não vou colocar muita água não Eu vou colocar esse produto aqui Ó, o fabuloso Ele é muito gostoso, eu ainda não enjoei dele Muita gente já enjoou dele aqui E vou usar vinagre Eu tô usando meu vinagre mesmo Eu preciso ir lá comprar, não deu tempo ainda Pra poder deixar bem limpinho o chão E vou usar esses dois aqui agora Né? Ó, é um chão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Gente, vou dar a primeira vez pro Braia laranja Ele tá sacadona aqui nessa outra Tentar abrir os gols Pra ele chupar Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Segura Toma, aqui, ó Toma, aqui, ó Eu não gosto Confesso que eu não gosto de fazer muito isso aqui, gente Porque faz uma anarquia Mas Ele tá gostando de comer assim Então É melhor que suje só aqui o canto de pejoria Olha aí, gente Da laranja Foi pro ovo cozido, né? Tá gostoso, mãe Tá gostoso, tá, filho? Tá? Aí Ele comeu tudo, gente Olha Até um caído aqui, né? Mas ele adorou ovo cozido Caiu aqui Aí eu peguei Porque o Snow acordou Fui lá Comer, né? Vamos tomar um banho? Vamos Tomar banho Falar uma soneca Gostosa, mãe Eu vou dar um banho nele agora Deixa eu ver que horas são 9h34 Eu já aproveitei e lavei a louça Deu uma passadinha de pano no fogão Aí depois eu organizo isso aqui Já também passei pano ali no chão rapidão O tapete tá ali Que eu vou pedir pro meu marido subir lá Lá pra cima Pra guardar Eu ia pôr na garagem Mas na garagem junta muita poeira Então, né, filho? Desça aqui embaixo Aqui dentro mesmo, né? Cadê o dentão? Ai, que sorriso cheio de dente É gola, mãe Vou dar água pra ele aqui Gente, queria mostrar esse copinho Olha que legal Ele não vaza Eu achei super legal, ó Não cai nada Só que aqui, ó Em volta Aqui também não sai nada, tá? Aqui, ó É onde sai a água, olha Tá vendo? Aí conforme ele põe a boca aqui, ó Não precisa apertar muito Que já sai, ó É só um pouquinho Então, e ele prefere Toma Ó lá Olha Só que ele É aquela criança Que não tem paciência E antes de engolir Ele já abre Solta, né? Ó Bebe mais aguinha Que suzela, mãe Gente, quase 11 horas Consegui colocar o Brian pra dormir Deu um banho nele Porque ele fez uma anarquia, né? E agora eu vou Bom, agora é 10h53 Vou fazer um macarrão Com carne moída Eu tenho uma carne moída congelada Eu só vou dar uma organizadinha aqui E tirar o negócio do aspirador Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso aqui, gente A sujeira que sai Olha Eu vou limpar agora E aí Vou fazer um almoço Olha a sujeira Vamos ver se eu consigo mostrar aqui Pra vocês Espera aí Vai aqui Vai, ó Parece que eu sujo o meu chão, né, gente? Olha Olha Muita sujeira Isso aqui é de uma aspirada, tá? Daqui do tapete E lá em cima do carpete Vim aqui pegar o macarrão Lembrei de mostrar pra vocês, gente Olha isso aqui Vocês lembram que eu fiz um vídeo Gravando sobre a organização Desse armário de comidas Pois bem Olha aí A zona que tá, gente Eu tinha comprado isso aqui, ó Antes de eu pegar o covid Pra poder deixar tudo organizadinho O que faltava Mas aí eu não consegui E virou essa bagunça Olha Tá pior do que estava Então, tipo assim Vai ficar aí por enquanto Hoje eu não vou fazer isso Mas eu quero pegar um dia ainda Pra poder organizar Eu vou pegar aqui um macarrão Ai, não tem macarrão Só tem aquilo ali E agora? Qual que é melhor pra fazer? Com carne moída Ai, eu acho que eu vou fazer esse aqui Esse aqui é mais pra sopa, me lembra Tem lá no fundo o parafuso, ó Ai, eu vou fazer assim mesmo Com carne moída Vou mostrar pra vocês Eu tenho a carne moída que eu fiz Cadê? Aqui, ó Já tá prontinho É só descongelar E fazer o molho, sabe? Aí eu vou fazer isso Eu tenho um Preciso limpar minha geladeira também, gente Tá uma bagunça Vou ter um molho aqui já Que eu usei ontem E aí eu vou fazer Um macarrãozinho de almoço pra mim Aí, gente Cozinho o macarrãozinho Ó, temperinho da Vamos montar aqui o molho, né? E agora eu vou jogar aqui por cima E vou almoçar Sozinha 11h22 O Braia tá dormindo ainda Graças a Deus Vou comer aqui E vou editar um vídeo Que eu tenho que ir pro canal Gente, tô aqui a caminho De buscar as meninas Hoje sobe A Lorena vai sair mais cedo, né? Vitória vai ficar até 4h30 A Lolo tá lá, ó De Minas Gente, pensa no sol A arte que tá queimando a moringa E vem Oi Tudo bem? Como foi? Seu dia Hã? Obrigada Vamos Vai? E aí? Todo mundo faz de fantasia Ou só você? Alguém foi Teve? Quem da sua sala que foi? Minhas amigas Suas amigas foi? Ah, o menino Foi de Mickey De Mickey? Quem? O menino Que eu não lembro mais Aí ele tava de Mickey Que legal Aí você tava de Minnie Combinou Ah, e hoje foi legal? Sim O que vocês fizeram? Hum Sua lição? Desenhar Desenhar Que linda a sua roupa Deixa eu mostrar pro pessoal Ai, que linda Pra mim calor não E amanhã é o que? Pijamas Amanhã é dia do pijama, né? Aham, não manda coisa... É calor não Porque você ficou com calor com a sua roupa? Isso é calor agora com esse caldo Ó, mas é um vestido fresquinho Então amanhã é pijama Gente, pensa num calor Olha aqui Tô suando Tô até com medo de pegar água Na geladeira Pegar meio que de longe assim Olha lá Cita, ó menina Senta Senta Olha, o pé tá até vermelho, gente Olha Ele vai ficando com as bochechinhas vermelhas E é, velho Eu vou ficando com as bochechinhas vermelhas Eu tenho um calor Eu sou muito banco Com leite Leite quente Ih, Nini Olha o que que ela vai aprontar, gente Eu preciso Lógico que você consegue Você é uma menina brave Eu consigo com o bambolê, sabia? Hã? Eu consigo com o bambolê Consegue o quê? Com o bambolê Não Com o bambolê, não Aí é muita coisa pra sua mãe Eu não preciso Não, vai andar Mostra pra ela Que você sabe andar Tira o bambolê Lembra? Faz tempo que você não anda Olha, gente Ela consegue andar nisso aí? Tem medo de andar de bicicleta? Né, Brian? Gente, esse menino dormiu Tava indo buscar as meninas A Lorena, no caso, né? E ele eu tive que acordar Foi dormir desde pouco Ela duas e meia Não tinha cuidado Ó, vai cair Lindo Oi Então vai, mostra Olha só Opa Cuidado 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 Quer sair daí, Brian? Vai sujar tudo Aqui tá tão sujo Vamos entrar pra almoçar? Vamos Depois vocês vêm aqui fora Pra brincar mais Colocou seu carro da Mini Pra carregar Pra nós ir buscar Sua irmã de carro Da Mini Se já ela foi Com o carro da Mini Dela Aí, ó Ei 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 Olha o serviço Quer se equilibrar Não Ó Ai, o que você arruma Pra sua cabeça Na praia Olha o que você arrumou Olha o que você arrumou Não Senta aí Vamos entrar então Pra almoçar Né, bebê? Que seguros, não É, filho Tá fazendo Gente, olha Minha casa Senta peixe Parece que, tipo Fica Sei lá Falta alguma coisa Eu coloquei uma toalha Aqui na mesa, ó De abóboras De Tem que escrever E agora que nós chegamos O sol sumiu Ó Olha lá, gente Ó Vai pisar no xixi dele É É, filho É, filho Não tem A mamãe deitou aqui um pouquinho Aí ele acordou E ficou pulando Pra mamãe pegar ele Né, Nenê Ai, ai Snow 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 É, Nenê Ai, que bonitinho, gente É só uma garça Esse bebê Eu amo Ó, gente Ele não solta pelo Ele É daquela raça Maltês E ele é Uma das raças consideradas Hipolargênicas Alguma coisa assim, né Assim É Eu ia pegar a fêmea, né Mas Eu li algumas matérias Que a fêmea Quando tá na época De Cio dela Os hormônios Mesmo até castrando Pode cair um pouco de pelo Já o macho não Então eu resolvi pegar o macho Por conta disso Não, Braia É meu É meu, é meu, é meu Ele é meu tamanho Olha lá Vai rasgar seu vestido É Tira o vestido Você tá de shorts E de camiseta Vem aqui pra mãe te ajudar Vira Aqui, ó Eu coloquei uma Ó Não Põe aí em cima Eu mandei ela de camiseta e shorts Por debaixo, gente Ó Ó lá Onde tem um lizard Na janela Ó Ó lá, gente Tá pro lado de fora E esse neguinho aqui E esse neguinho lindo E você Se equilibrando aqui, gente Se equilibrando, ó Quando eu chego em casa Ele pula E come eu Quer morder você, filha Eita, Brian Eita, tequila Esse é muito fofo Coloquei Parece que você vai comprar Gente, então é isso aí O vídeo de hoje Vou finalizando por aqui Né, meu amor? Yes Agora eu vou ajudar elas Quer dizer, a Vitória não precisa de ajuda, né? Ela se virou no homework dela A Lorena Eu já ajudo E vou começar a preparar a janta, né? Você vai fazer janta hoje? O que você vai fazer de janta? Eu vou... Eu vou... Eu vou... O que tem? Não, o que você vai fazer? Eu não sei O que você vai preparar de gostoso? Porque hoje é noite de cozinhar É, hoje você vai cozinhar Yeeey Só que não Gente, um beijo enorme pra vocês Fiquem com Deus Não se esqueçam de deixar o like Que é muito importante pra mim E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau 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 Tchau